Eles chegaram atrasados e agora vocês têm que sair, não? Tá bom, vamos a sair, vamos a sair. Olha, vou para ter aqui um desocupado. Não, nós vamos sair, vamos a sair. Mas depois voltamos e vamos conversar sobre os... Vou levar só para ele. O brilho! Isso é azar! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, ele tá bom! Ah, ele tá lindo! Ah, ele tá lindo! Realização, isso é o quê? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, olha, o Liu e o Arca estão já muito chateados. O Arca também é competente, não liga o Arca. Boa noite! Não, sinceramente. Depois são bem baixinhos, tragaram... Aqui também, na Ponte do Perno, houve um acidente. Por isso que atrasamos. Então, chegaram atrasados e eles estavam... Mas não tem que mexer no direito! Não, vocês atrasaram com o direito! A gente já tá habituado, não tem que mexer no direito! Boa noite! Boa noite! Peçamos mais uma vez, encaracidamente, as nossas, esporadicamente, desculpas. Agradecemos. Ele é muito tomada. Epa, até. Por que essa blusa de tipo é massa tomada? Ah, ele já tá mesmo amarga. Ele já não era assim. Não, não, não era assim. Olá, bonitos! Estão bem? Já tem carta? Epa! Essas são duas áudas. Não ofereceram? Não, não. Não, não. É isso aí. Vamos fazer quem? Vou fazer quem? É fazer quem? É fazer quem? É fazer quem? É só uma parte aí! É! Vou reunir aí só pra fazermos videoclise. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Como é que se diz? Não é granizo. É... Tomei um nevoeiro. Não sei se podem mexer nas coisas. Estou assim... Um nevoeiro consigo... Vocês conseguem ver? O meu pau de canela está assim parece partido. É o efeito colateral. Acho que a realização vai dar um toque nos efeitos. Então, vocês estão bens? É bens, é bens. Não, bens porque estamos a falar de 800 mil pessoas. Ah! É um plural avançado, vasto. É um plural vasto, com vários componentes. Então, o que é que tens aí pra mim, Alvaro? Eu acho que é um macer verde abacate. Está combinado com o ketchup da Elia. Ah, agora a mostrada ficou verde, só está estragada. Normalmente, a merda. Quando chega já verde... Com o outro momento, o encontrei. Ah. Vamos avançar. Já como sou, mas um grande do Orofota. Um castigo não vai mais de 10 anos. Eu sou a Elia e o suco. São pensas são. São zólofotês. Estão muito chatez mesmo, mexe, hein. Me tem confuso, não? Liu, sente! Muita luz, a realização. Faz favor, eu tenho muito muco. Homem da técnica. Muito muco, ainda na cara. Está aqui a realização Para usar um bíblio das filhas Se eu usava bíblio das filhas Os bíblios sujaram Não tem água Não tem mirinho, não tem corlar Mas o bíblio não está patrocitar o programa Não nos avisaram Aqueles bíblios das filhas atrás Sujaram Agora vou fazer o quê? Agora vou fazer o quê? Acho que essa alqueta Está no tabuleiro de ouro Na hamburguina Olha, hoje não temos pastilha Porque a risodente notificou Lá o pitão se ensortou Com a catraca de baixo danificada Então enquanto não trocamos o material Não vou poder machucar É por aí Álvaro, o pensador o adivinha Mettez aí a bandeira? Por favor Mettez a realização Mettez já com Mettez a bandeira no vosso nome Para me facilitar Está queimando os meus fusíveis Para ver os nomes moçambicanos Não se preocupa, vamos cantar Mas bom Vamos avançar Não, eu não estou contento com a minha imagem A minha pele não é real Não é a melhor Ah, deve ser o cojo A nitidez Não, já está... Ah, lembrei, eu tomei mais sempre Não tomei mais antes de vir É normal Vamos embora Vamos começar a produção Realização Realização Produção Tudo pronto Aquele mambo aí de fazer assim Taca Da TPE É bem que... TPE, eu vou fazer Um pra você Que completou mais um ano de vida Esse nosso mês de maio É isso que estamos fazendo É todos bonitos Até que nada Esse mês É comunidade Olha só, Elia Está fazendo mais pedido Uma pessoa que está mesmo Na produção Não, meu Deus Aparece mais aqui Ai Amor, 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 amor Atenção Olha, eu vou fazer Vamos poder ligar E fazer na vossa reclamação Na página do Bili Que você é de foto Porque eu tenho enchei Minha caixa Minha correia Dizem que o primo é meu número Mãe e greia No WhatsApp Imban 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 Num banco Imban Para mandar dinheiro Não é para mandar reclamação Eu estou vendo aqui foi Recebi uma transferência Num valor oculto Claro Valor oculto É porque é um valor exorbitante Até nem o banco sabe Qual é o nome Pei a bilhão Eu pisar Até a... Mãe, Dreg Mãe, não está aí na palma Mãe, até o... Mãe, Mãe, e duro Eee Mãe, 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 e duro E que vai reclamação de limpa Não estou a gostar nada Não estou a gostar nada, Daniel Isso aqui, isso aqui Isso aqui é um programa sério A produção tem que crescer Queremos o vosso bem E olha Nós somos capazes de receber Cabase esse ano Pela Evo Uuuuh Vocês sabem Que o estado de mim está da isso Encontraste alguém? Ele estava na lista Mas o meu neto estava com a pouco Atenção, Moçambique Moz Ambora, ambora, ambora Ambora Mas eu vou fechar Vou dar um toque novo Queria uma dança Só que eu lembro desse Bailarense Fábio Dança Estendo A esse menino Que dançam Rouba Ou vou dar um toque Que animam No final do programa Mas não partilham Querida de encontro Estufada Esse é o nariz soviético Você não sabe É importado Esse não é nacional Essa internet É estacapu Tanto a Mangolê Como a de Moçambique Não, esses dois pedidos Foram depois de Moçambique Oi, não Oi, não Oi, não Também Olá Oi, bonitinha Nome, país Mo Amor Olá Mo Amor The voice I can't listen To your voice Tudo bem Mo Amor É a rede de Moçambique Já estamos a começar, Mário Já estamos a começar, Mário Consegue de ouvir? Oi Consegue de ouvir? A internet não está muito boa Sim, Mo Amor E vai no útero Fica próximo do útero Para as barras da rede Subir mais Vou dar o que partiu O telefone melhor E deixe-me no útero Ou no cabo de rede Um pouco Não, como a gente Eu vendo uma Não dá nada Anda, diz Eu também Não é formal Mas esses cabelos Também fazem mau Contacto Com a rede Sabe por que O nosso Sabelos Desaparece Por que O que Lançou Era Cabeludo A Mário Como é que? Como é que é Bureau Nós, nós Não sei se conseguem me ver Vamos escrever Nome, país Moçambique Nome Freidson Bora, Freidson, tens dois minutos Um minuto para cada música Uma música obrigatoriamente em português Tá bem, tá bem Posso começar? Vamos embora Some days I move like water Some days I burn like fire Some days I wanna push further Some days I wanna do nothing I just wanna be the best Even though sometimes We might disagree But I can be the best That's all I wanna do I'm going through changes I'm going through changes Through, I'm going through changes The minute I change Sometimes I gotta sleep early Sometimes I can close my eyes Sometimes I smile like it's all good Even though there's pain under me I just wanna be the best Okay, okay Posso cantar outro Tem que ser em português Okay, okay Tens sempre a doça Quando combinamos Tens desculpas Mas sempre a doça Que quer estar comigo Mas nós nunca chegamos a ficar Eu tenho que esperar Pois não quero forçar Sim Oh baby, baby, baby Assim vais me temperar Até quando Eu não paro de pensar Como seria tocar E beijar os teus lábios Ver teu corpo transpirar Enquanto eu fico a brincar Com aquilo teu mambo Vou fazer de ti Minha bo Vê só quando tens tempo Para mim Que eu estou lá Afim de tocar Para seu bar e como ninguém tocou Afim de provar e colar Porque eu sei que é boi é bom Tens sempre a mudar doços A doços Tens sempre a mudar doços A doços Mano, já tens carta? Não percebi Hombre Já tens carta? Não, não tenho Não tenho Já está já, meu amor Já está já, meu amor Você está escalando Os grandes prêmios, né? Muito obrigado Muito obrigado Fica atento na página Do brilho dos horofotes, já Já te perguntar se está escalando Qual é o prêmio Muito obrigado, Comitão Dizem seis Se não, não te vi Qual é o prêmio? Qual é? É um carro, né? Para Amosambique e Angola Não, um carro Não Por aqui a revancheta em dono É uma criatura Sim, sim Está feliz para ir Fica atento às pautas E... Está tudo na mão do Diz Assim, ó Diz ali Foi Acima de eu tenho que falar Que o programa está Ser patrocinado pela Universaria Luanda Que tem... Que põe sensores nos anéis Para localizar o homem ou a mulher Se está sarpitando muito É de Mar Velasco Avião tapando a tua casa Olá Oi, bonitinha Olá Tudo bem, fofinha? Nome país? Estou bem, hein? Yara de Olho Moçambique Já estou a gostar, Moçambique Estou a gostar Campeão grande Carregaram em bubos Que assim? Você fala muito É só o país do Carlos Mas eu não sou a Mandela, né? Estou a pouca história Olha Vamos interagir Depois vamos aproveitar A internet que está boa Tens dois minutos Um minuto para cada música Já? Uma obrigatória em português Sim Vou cantar Uma A primeira é da minha autoria E a segunda Vou cantar da Pérola Ninguém caminha só Está bem, meu amor Força Posso começar? Oi Eu sei que tu Não me vês mais Daquele jeito E essa atitude É que me magoa Aqui dentro Eu sei que tu Tentas me enganar Ou mostrar sentimentos Por isso é teu Vou perder que tu Me deixa só Não vou continuar Contigo Me deixa só Prefiro estar sozinha Prefiro só Do que mal acompanhada Prefiro só Pra seguir o meu caminho Prefiro estar sozinha Do que estar contigo E não sentis mais nada Vou seguir minha vida Não vou chorar Não vou chorar por ti Porque já estou cansada Fiz de tudo Pra te ver sorrir Movimos 12 fundos Tudo isso por ti Mereço ser feliz Mas se não queres mais Bebe Por favor Tempo Vamos embora Vamos embora Na outra música Vamos embora Vamos embora Traca, traca, traca Vai Vambora Ninguém caminha só Nem mesmo Deus Compreenda isso Meu amigo Tu és o que eu não sou E eu sou o que não és A diferença faz o mundo Como a noite o dia Preto e branco Tristeza e alegria Riso e planto Não te desvalorizas Porque serás a ser Aceita-te como E o que você é És a chama Para o mundo iluminar És o outro lado Para completar És a boia Para não se afogar Jamais Não há harmonia No sol Sem você Não sou És o brilho Que traz Me dando uma dica Como é que você A tua música Que cantaste Por palavras tuas Já acabou a letra E os outros Nenhum minuto faz Eu já tenho Esse projeto Era para gravar Este ano Mas a situação Eu que quero baixar Ainda não fui gravar Mas gravaste mesmo Por letras tuas Sim Sim Eu tenho algumas músicas Compostas minhas Já gravadas algumas Esse era um projeto Para este ano Mas não consegui Por causa da situação De coronavírus Não sei mais Corona é ano Vamos levar Tá bom Já estou descartando Vou tratar já Só te falar Vou tratar agora Por causa do brilho Do seu telefone Não Não é por isso Não é por isso O que vai saber Que te dá uma mulher Deixa disso Tá bem Meu amor Então nós vamos Jesus Christ E o caderno Do jurado Eles estão por aí Obrigada Seja feliz Tônica Obrigada Malária Daigo E o Tchoboli Oi Faz mal Vamos Eliminar Se despeita Eliminar Vamos Eliminar As torres Moçambicano Vamos Faz ver Também Claro Me testa um verde Da bandeira verde Fica mais fácil Hum O problema é que os nossos irmãos angolanos da lista Não estão fazendo o pedido Os angolanos um dia se comportam bem Um dia os angolanos dão carga Outro dia é emoção Apanha uma Apanha uma Olá Como é que é? Tudo bem O nome é país? Meu nome é Xamila E são Xamila Xamila Você já sabe Não precisa falar muito Dois minutos Uma de cada Ok Por palavras tuas Ou letras tuas Nenhuma das tuas Vamos fazer A minha Vai Quando quiser Já Ok Bora Baby You Work On me Yes You Are Working On me Baby You Work On me Yes You Are Working On me Estava a trabalhar Estava a trabalhar Em mim Esse teu jeito Meritou Estava a despertar Em mim Uma nova mulher Yeah Contigo sei Estava a letra Desculpe Estava a letra Continua Amor Des tempo Ainda Ok Ah Meu Deus Eu vou esprassar Por que não Dicendo Que que foi Se tem nervosa Estava a ver Não fica Amor Não fica Vamos embora Na segunda Vai Respira Vamos Arrependa Ok Ok Vamos Vamos Sim Pas Tu Me Estava De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Quando estou abatido, quando estou em perigo De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Jehovah diga, Jehovah me fi Jeová Salão, Jeová Salão, Jeová Salão, Jeová Salão, Jeová Salão, Jeová Salão. Mamor, você até canta bem, entrou nervosa porque é fofinha. Não sei. Acredito que o jurado aí conseguiu captar alguma coisa. O que achas? Normalmente, só que você sabe cantar, não precisa de muito. Já tens cartão? Vem cantar. Hoje dobrarei os teus joelhos para agradar-vos a Deus. Amém. Obrigada. Está bem, mamor. Neste momento nós vamos de Jesus Christ. Fica atenta na página do Brito. Aponta, sei lá. Até já, mamor. Tchau. 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 Mas eu queria só deixar mais uma em inglês, que também é minha, só para... São duas em inglês, né, mano? Poderias cantar o mesmo em português ou em inglês. E aí, irmão, canta, cadê? Ah, é. Estava aqui legalizado. Só falta a viata. Já. Já, só falta. Tá tudo na mão do Jesus Christ e o jurado, já? Fica atento na página do Brilho, foi. Cuscu! Valeu. Cantam músicas que não vos atrapalham. Aquelas que precisam cantar toda hora que vem, cantar aqui. Hoje, então, a realização e a produção, área técnica, redação, todos estão aqui. Não tem cunha. Isso aqui porque não, vamos cantar só porque... Hoje não é assim, reunião aqui, desde as 14. Não tem cunha, senhores. Não vai ver minha febre, tá? Acho que eu não tô nem aí, mas nem almocei. Foi, foi. Parece café. Foi. 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 Olá, boa noite. Preparceu. No sambicano, vamos embora. Começou bem, dois, dois. Começou bem. Danilo, como é que é? Para quem, papai? Nome, país. Angola, Danilo. Danilo, um minuto para cada. Vamos falar depois. Eu não estou a mandar canção. Vamos embora. Mano, tens de tirar os fones. Não, ele está a ouvir o instrumento, não os fones. Está a fazer mesmo. Mano, mano, mano. Tens de tirar os fones. Corta. Tens de tirar os fones. Tens de ouvir já o teu beat. Quem nos garante que não estás a ouvir o beat nos fones? Não tem a letra na cabeça, não tem a letra na cabeça. Então tem o que ouvir para as fones. É assim que vamos fazer com a mãe, então. Essa música é por palavras tuas. Não, não, não é do chute baile. Música é no chão. Nós temos que ser juntos com todos. Ele tem que ouvir a música nos fones para cantar. Não vai ser possível. Não vai ser possível. Então, vou cantar a minha música. Sim, responde. Ele rebenta. Pode-se atirar o palgato. O importante é reconciliar a voz. Música é no chão. Dizem que o pute é normal, como tipo canibau. O niga que tenta comigo já sabe que menos estamos com o pau. E agora? Já, já acabou, já acabou. Não, não acabou. E na... Tem mais minutos. Tem. Tá bom. A música ainda não acabou. O coro. Yeah. É assim. Ninguém manda uma coisa de boca, nem estão fazendo aquilo que eu faço. Esse niga é mal na boca, porque sabe que tá no ano de mato. Esse niga é todo e mal na boca, porque sabe que tem mim debaixo. Esse niga é... Agora, senhor. Agora, vamo lá na segunda. Vamo lá na segunda. Vamo lá na segunda. Ou esse esses niga já dizerem que eles estão no trono. Se eles usam o nosso nome pra fazerem o trono. Um engraçado, mano. Não me entenda, vós perder o sono. Usam as bebeis a gritarem. Hum, eu não sei como. We see what my doing. O que não pega um jogo pra passar com o tipo cega. Fica noz, mano. Falta com teu cega. Nessa nova cola tu só tira e nega. Nigas querem comer do que é meu. Ou não quero aquilo que é teu. Faz por conta o que que aconteceu. Tanto niga que te reira à toa. Porque com torreira tinha que ser eu. Ei, meu Deus do céu. Porque é justo eu. Não tem como deixar de ser o vídeo. Vão dizer com quem mandeu. Mas não vou deixar de ser o vídeo right now. Niga pensa que eu vejo leitão. Enquanto eu gosto de ir pro freestyle. Tá bom, tô lá. Eu já não tô, não. Ei, meu irmão, acabou o tempo, né? Tá bom, tô lá. Luta dentro das rolas da expulsão. Não me dá uma mão. Tô de grupo, miga. Essa vida é bom. Dani, boy. Olha o tempo. Foi. Passa. Cross e girate, já? Já, já, já. Valeu. Foi, gostei. Foi. Foi, foi, foi. Foi, 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 foi. Foi. Da, mila, não é muito, né? Deja. Tá, tá, tá. ла, tchau. Tá, tchau. Tá, tchau. Tá, tchau. Pessoal, vamos começar a partilhar...